Fala aí meus amigos, beleza? Então hoje eu vou ensinar vocês aqui um detalhezinho bem legal aí que dá pra fazer no FH, no VM também dá, quando vocês precisarem deixar ele estacionado carregando ar. Então eu vou ligar o caminhão aqui, ele já tá dizendo ali que tá sem ar. Só que na aceleração normal que ele tá, vai demorar bastante pra carregar. Então ó, vocês apertam aqui o piloto automático, ele vai acender lá, certo? O que vocês fazem? Vocês aumentam um pouquinho aqui ó, tô tocando pra frente, tá vendo lá que o giro tá aumentando? Vou chegar perto do verde lá pra vocês verem. Vai acelerando o caminhão, tá vendo? Então vai carregar o ar um pouquinho mais rápido. Também não adianta forçar muito, eu vou deixar um pouquinho menos aqui, porque ele acelerado ele vai, vai soltar mais. Ó, ele já liberou o ar lá, já chegou no, quase no verde. Só que não adianta eu soltar o freio de mão agora, porque se eu soltar ele ainda tá com pouco ar. Então eu vou deixar carregar um pouquinho mais pra fazer. Mas essa dica aqui é bem legal ó, vocês precisarem deixar o caminhão parado acelerado ó. É só ligar o piloto automático e ir subindo e descendo aqui, conforme aumentar e diminuir vai aumentar a aceleração ó. Legal né? Então já ajuda aí se precisar ficar um tempo parado aí, não precisar sair meio rápido, não precisar ficar acelerando o caminhão. Aqui ele acelera sozinho ó, não tô acelerando nada. Então só no automático mesmo. Beleza meus amigos? Fica a dica pra vocês aí. Um grande abraço!